Esses 10 produtos venderam mais de 2 milhões de dólares aqui fora no início de 2024. Então vem comigo que o Vendo Isso Agora é baseado no top 10 produtos sensacionais para você colocar na sua loja e começar a vender agora. E o mais legal, gente, eu vi poucas lojas do Brasil vendendo esses produtos. Esses produtos são novidades muito grandes que estão explodindo aqui fora. Essa loja, por exemplo, vendeu mais de 227, se eu não me engano, 227 mil dólares em apenas um mês. Uma loja lotada de produtos sensacional. Vem comigo que o Vendo Isso Agora está cheio de novidades. Fala, empreendedor! Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Banz. Eu sou o cofundador desse canal e também da Escola Lavecom, a primeira escola de dropshipping no Brasil. Eu tenho mais de 7 anos de mercados, tenho uma experiência vasta na parte de criação de loja, de copyright, de conversão de loja e principalmente na criação de uma oferta irresistível. Também tenho dois MBA, um na parte de e-commerce, outro na parte de growth, hack e branding e também marketing. Então, assim, é bastante experiência eu vou passar para vocês nesse mundo do e-commerce, do dropshipping, do marketing digital. E no Vendo Isso Agora de hoje, para me liberar os 10 links dos produtos que estão aqui, eu preciso de 50 comentários ou 200 curtidos nesse vídeo. Então já curte esse vídeo agora e já comente aqui embaixo qual o seu produto favorito, beleza? Primeiro produto que eu quero trazer para vocês, mas antes de mais nada, deixa eu falar um ponto mega importante. Todos os produtos que eu estou utilizando hoje, eu pesquisei no Pixsta. Pixsta é uma ferramenta que tem um link aqui embaixo para você com ultra vega desconto, mais um tutorial para você saber como que você usa o Pixsta e obter os melhores resultados. É uma ferramenta gringa de mineração de produto para quem está no Brasil sair na frente e realmente trabalhar com ferramentas gringas e ter exclusividade em produto mais que o mercado brasileiro. Essa ferramenta eu super indico para quem tem uma loja no exterior, os brasileiros que moram no exterior e querem vender para o mundo inteiro, como as pessoas que estão no Brasil, que estão aqui em uma loja no Brasil e querem vender global ou no próprio mercado brasileiro, tá? Essa aqui, gente, é uma ferramenta que ela tem em português, né? Deixa eu um ponto importante já ter aqui em português. Ela pode fazer... Ela tem um gerador de inteligência artificial, que você coloca o link do Aliexpress ou o link da loja virtual aqui e você pede para ela gerar uma página de produto completa para você. É muito top. Aqui também tem o gerador de UTM, gerador de conteúdo, né? Através de inteligência artificial. E a parte que eu mais gosto aqui é os produtos vencedores. Foi nessa parte aqui que eu encontrei todos esses produtos que eu vou mostrar para você agora, beleza? Mas antes de mais nada, eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Eu estou com a ultra mega promoção num treinamento nosso chamado Mapa do Produto Vencedor. É onde que eu ensino você a minerar como um profissional. A você encontrar produtos e testar todo santo dia para que você tenha resultados extraordinários. No mapa do produto vencedor é algo exclusivo. Não tem nenhum no mercado brasileiro parecido. Onde que eu te dou mais? De 20 ferramentas gratuitas e 10 ferramentas pagas com tutoriais completos como utilizar essa ferramenta, obter código de desconto. Realmente para você explorar o passo a passo para você encontrar o produto vencedor. Na parte aqui de noções básicas, né? A gente entra fundo nesse mapa do produto, dentro de todo o conteúdo para você entender desde o DNA, o que torna o produto vencedor, até como você buscar um produto vencedor, produtos evitados, a viralidade de produto vencedor e como achar público de milhões para você encontrar o nicho certo para você trabalhar, que é muito importante, tá bom? Então assim, tem a descrição aqui topíssima de todas as aulas. É realmente um treinamento muito bem feito. Esse treinamento custa R$297, só que no link aqui embaixo exclusivo você vai pagar apenas R$97,00 por ano. É um ultra mega desconto para você aí realmente poder investir na sua carreira de dropshipping e encontrar produtos vencedores todos os dias. Como você pode ver aqui, nos métodos gratuitos nós temos mais de 20 métodos gratuitos para você utilizar. Nós temos vários métodos pagos aqui, todas as ferramentas pagas que eu conheço no mercado de presente para você. E o mais legal, depois nós temos aqui os melhores agentes de dropshipping para você trabalhar no mercado, tá bom? E nós temos a chegada final, temos as aulas, os sinais, temos os bônus e muito mais, beleza? Então tem aqui muita informação para vocês, sensacional. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo com ultra mega desconto por apenas R$97,00 para você, beleza? Então bora lá. Nosso primeiro produto aqui, gente, ó, é esse produto magnético aqui, ó. Como você pode ver, aqui embaixo tem um videozinho que mostra como utilizar esse produto, tá vendo? É um joguinho para criança, pensamento lógico aqui, como você pode ver, tá? E você vai colocando aqui, em algum momento eles vão colar os imãzinhos e você perde, tem que catar aquelas, olha aqui, ó, sabe agora, ó, colou. Então você pega o número, a ideia aqui é fazer você terminar o mais rápido possível as pedrinhas de magnético que estão na sua mão. Aqui tem várias formas de jogar, tem um Instagram que eu sigo que está viralizando que esse tipo de produto é fenomenal. O preço desse produto, gente, ele está saindo por média aqui, olha só, R$10,00. O pessoal está vendendo ele aqui a R$39,00, está tendo uma margem de lucro de R$25,00. Aqui, gente, olha só, o CPA, você pode calcular depois em reais, tá? O custo por aquisição dele está de R$2,00 a R$10,00. Então o lucro líquido está ficando de R$15,00 a R$23,00 aqui, tá? Então aí você tem uma noção que sai mais ou menos de R$120,00 a R$130,00 para você colocar no mercado brasileiro, beleza? Aqui nós temos o fornecedor do Aliexpress, como você pode observar aqui, fornecedor do Aliexpress, aqui que sai na R$14,00, está vendo, já entregue no Brasil, mais dois de táxi aqui, então vai sair R$16,00, R$17,00, podemos colocar aí incluído o imposto do Brasilzinho de 20% lá. Outra questão, então, está super baratinho aqui. Outra questão aqui, nós temos também, olha só, uma loja vende esse tipo de produto para você ver a página de produto que tem sido utilizada, entendeu? Olha só, página que dá para você modelar. e aplicar esse mesmo conceito aí para o Brasil, tá? Um produto muito legal, muito bem pensado. Além do mais, que tem vários outros joguinhos aqui, esse que é só a loja de jogos, dá para você colocar vários outros produtos dessa loja e vender muito, tá bom? Lembrando que para eu liberar todos os links, vou deixar o link só do Pix aqui embaixo, você precisa ou, como se fala, se inscrever no Pix para você pegar os links, ou, em último caso, curtir e comentar esse vídeo. Bateu 50 comentários ou 200 curtidas, qualquer um dos dois, eu libero o link para vocês, tá bom? E aqui nós temos também um anúncio desse produto, como que está, qual é o modelo de anúncio ou vídeo que tem performado, né? Olha lá, bem legal aqui o vídeo, tá vendo? Olha só, deixa eu só colocar no mudo aqui para eu não ter problema com áudio no YouTube, tá vendo? Olha só. Tá vendo? A pessoa tem que ir pegando o produtinho bem interessante, hein? É o último dela. Vamos dizer, vamos dizer, olha lá, é um produto bem interessante, tá vendo? Olha lá, bem interessante. É um produto bem legal de se trabalhar, tá bom? Tem bastante informação aqui, tá beleza? O nosso próximo produto aqui, gente, é esse produto aqui, é seu dispenser de água, né? É um produto super legal para você colocar aí naquele galão de água azul no Brasil, né? Ele é automático, você pode ver aqui, deixa eu te mostrar a parte de vídeo aqui. Então, TikTok, tá vendo? Olha só. Esse produto já vi ele em algumas lojas do Brasil, mas é um produto bem legal, já vi algumas pessoas, né? Aquele que aperta esse daqui automático, ele puxa algo de forma automática, tá vendo? Muito legal, um produto bem maneiro de se trabalhar. Outra questão, gente, aqui nós temos também a segmentação de público, né? Tá vendo aqui, ó? Tem um público já criado, esse que é bom do Pixa. Ele tá saindo, o custo desse produto saindo, é, 22, a dólar do pessoal venda é 39 dólares, com a margem de 17 dólares e 75. Bora ver aqui a loja que tá vendendo esse produto, o produto da Aliexpress, vamos ver o produto da Aliexpress no Brasil. 23 dólares aqui já. Depois nós temos aqui o TikTok. Loja venda esse produto, vamos ver a loja que tá vendendo esse produto. Olha, é bem interessante, hein? Uma loja bem simples, porém bem direta ao ponto. Pago a putz, ele fez uma loja de um produto só. Produto bem legal, tá? E aí depois nós temos aqui o TikTok, que a gente já viu o anúncio ali, pra não vocês terem uma noção. Produto bem legal, maneiro, tá, gente? Olha só. Então o nosso próximo produto aqui, gente, é nicho de joias. É muito bom pra quem tá fazendo dropshipping no exterior, tá? Um produto que tá custando 2 dólares e 13, o pessoal tá vendendo a 29 dólares, tá vendo? Tá saindo mais ou menos com preço de envio, 4 dólares, vamos colocar aí. Vem a 29 dólares, lucro de 26, 23, tá? Aqui nós temos uma loja, vamos ver ele no AliExpress, pra o preço do Brasil, porque ali mostra o preço pra quem é venda em Europa, Estados Unidos e muito mais. Tá saindo mais ou menos aqui, ó, com preço de entrega. Com 6 dólares. É um produto bem legal, olha só. O preço tá no mudo, tá mudo. É um produto principalmente pro dia de namorado, pra gente, pra mulher, pra homem e muito mais, tá? Um produto lindo e maravilhoso. Aqui nós temos uma loja vendendo esse produto. Muito legal a loja, dá pra personalizar, viu? É um produto personalizado, tá vendo? Um produto tem valor agregado em... Assim, dá nem pra discutir o valor agregado desse produto. E aqui nós temos um TikTok, um vídeo anúncio, algo viral que tá passando esse produto. Tá vendo? Olha só. Tem uma mensagem aqui dentro e dá pra você colocar. Muito legal. Os fornecedores realmente fazem essa customização, né? Vamos ver aqui. Personalizado, tá vendo? Dá pra você personalizar o texto que vai dentro. Top, né, gente? É um produto incrível, tá? O nosso próximo produto aqui é essa caixinha de organizar a geladeira. Achei sensacional esse produto. Esse produto sai na média de 1.24 dólares aqui, com a entrega, sai na média de... Vou cair 9 dólares. O pessoal tá vendo a 29 dólares, saindo 20 de lucro, tá? Então, bora lá. Aqui nós temos o AliExpress, esse produto. Aqui tem a de ovos. Tem várias caixinhas aqui, ó. Que dá pra você realmente vender. É um produto sensacional. É um pouquinho mais caro. Então, se você colocar aqui em 2 aqui, você pode aumentar o número de quantidade. Pra 3, 4. Se você observar aqui, 2 produtos sai baratinho e o frete não muda. É um produto bem legal, tá? Então, dá pra trabalhar aí com certeza, tá? Vamos ver aqui. Uma loja vendo esse produto. Bem legal. Olha só uma loja vendo o produto. Eles estão fazendo bastante a promoção, pegando de 4 layers, né? Então, é legal. Aqui é uma ideia bem interessante, tá bom? E aqui nós temos o anúncio no Facebook, né? Vamos ver o modelo de anúncio. Muito legal, gente. Olha só. Dá pra guardar várias coisas. Óbvio, dá pra você guardar o que você quiser aí dentro. Tá, um produto bem interessante. Na verdade, não era nem óbvio, né? Era coisinhas guardadas dentro de frutas e muito mais. Bem top pro produto, hein? Bem interessante. Gente, lembre-se que estou com promoção no mapa do produto vencedor, tá? Pra quem não conhece o mapa do produto vencedor, é um treinamento completo. São 5 planos de ação, onde eu tenho 10 fórmulas gratuitas, métodos gratuitos que eu fiz pra contar pro produto vencedor. Eu já faturei mais de 20 milhões de reais somente com lojas no Brasil. Estamos faturando muito aqui no exterior também. E no final desse dia, já estamos fechando o cálculo do ano passado. Conto pra vocês em algumas semanas quando a gente faturou pro exterior, tá bom? Beleza? Então, todos que são os métodos que a gente utiliza aqui fora no exterior. Mas, com certeza, vão bater uns 2 a 5 milhão de dólares em breve em faturamento pra vocês, tá bom? E eu conto tudo pra vocês somente com lojas, beleza? O nosso próximo produto aqui, gente, é essa... Como se fala? Essa pequena luz que você coloca sobre o livro pra você ler, principalmente à noite, no avião, em lugares que não incomodam muita gente, né? É muito legal esse produto. Esse produto tá saindo a média de 99 centavos. O pessoal vai ser 29,90. Os amantes de livrar é um produto sensacional. Eu achei incrível. Essa loja não tá funcionando. Deixa eu botar uma música pra gente tentar entender o que é. Tá vendo, ó? É um vidrinho. Aí você liga ele e você coloca sobre... Ó, você coloca sobre o texto pra você ler. Eu vou tirar como se fosse um acrílico, tá? Esse aqui é a loja não está funcionando. Deixa eu pegar mais aqui. O AliExpress, né, que é o próximo passo. O AliExpress é 99 centavos. No Brasil, tá saindo a média de 3,50 pra entregar. Durante o preço, você pode jogar mais de uma quantidade pra dar de presente. Você pode comprar uma ou duas, né? Porque o preço não muda do produto. Então é um produto bem legal, tá? E aí nós temos aqui um TikTok do produto. Deve ser aquele mesmo lá que a gente viu, né? Vou conquistar as vezes esse daqui. Um acessório de livro que faz sentido. Olha, é muito top, hein? Maravilhoso. Bem legal o produto, tá? E o nosso próximo produto aqui, gente, é esse... Como se fala? Esse colar aqui. É... É um colar místico, né? É um colar místico. Eu não entendo muito, gente. Quem tem de colar, pode comentar um pouquinho mais aí. Eu vou ver aqui... De certa forma, vamos ver o TikTok, a loja, que é esse produto. A loja também, esse produto. Não entendo muito bem o que significa isso. Qual é o sentido desses produtos. Então, assim, eu deixo pra vocês explorarem isso daqui, tá bom? Beleza? Aqui nós temos o TikTok. Deixa eu te falar desse produto pra não entender o que é. Eu não entendi muito bem. Ah, deve ser esses ânimos, né? Alguma coisa assim. É interessante. É um produto legal. Eu não conheço muita história por detrás, mas é um produto super legal, tá? Um produto que sai na média bem baratinho, né? Aqui, se você for o Brasil, tá saindo na média de 3 dólares, incluindo aqui entrega. Um produto interessante, tá? Então, assim, quem conhece de colar, sabe me explicar melhor o que é isso. O próximo produto aqui, gente, é esse limpador de pincéis, tá? Um produto super legal. Também, 8 dólares e 90. Pessoal, ainda, 29 dólares e 90. Se você ver, a maioria dos produtos aqui estão sendo de até 30 dólares, que é um preço... Se você pensa em levar em consideração, porque aqui fora, no Reino Unido, uma cerveja custa de 7 libras e 80, que são em 89 dólares por cerveja, é um paio, para aqueles copão grande, você tem a noção que 30 libras ou 30 dólares é muito barato o produto. É como se você tem um salário médio mínimo aí, um ônibus, de 2 vezes 5, 500, digamos assim, em Londres, tem um salário maior que fora do Londres. Então, é um produto que seria como se fosse para ganhar 2 mil reais, seria 22 reais, entendeu? Então, assim, dá para trabalhar bem legal, com certeza, tá? Um produto super interessante. E o mais legal é que você tem dicas de outros produtos que você pode casar com esse daqui. Então, assim, dá para colocar esse daqui, esse daqui, esse daqui, e você fizer uma super mega oferta para você ter resultados extraordinários, tá bom? Aqui, como que funciona o produto, tá? Você coloca, deixa eu dar uma adiantadinha, coloca, coloca água e liga, né? Ah, então, ele liga ali e ele limpa os pincéis. É interessante, é um produto que eu acredito que o lixo de maquiagem é fenomenal, ó. Limpa ali, opa. Limpa ali, tira os pincéis e dá uma conferida. Limpa até esponjinha. Isso é novidade, hein? Você não conhecia, não. Interessante, gente, um produto bem legal, tá? E nós temos agora aqui uma loja, venha esse produto, eu já mostrei. Então, tem tudo ali para vocês, tá? Nosso próximo produto aqui, gente, é essa capinha invisível aqui, não quebra o vidro por nada. Você não tem nada, você não tem nada sentado, ganha de 90, aqui, ó. É como instalar mais do que como... Pode haver certinho, só você encaixar ali e colocar o, como se fala, o vidro, né? Vamos ver como funciona. Encaixou aqui. A gente não vê o vídeo todo, vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, pra você ver como são os produtos, tá? Aqui tá uma loja vendo esse produto, tá invisível, tá? Muito topo, a caixa, né? aqui nós temos um anúncio nesse produto e aí nós temos agora que a gente paga nesse produto no brasil você não vai ter um centavo de taxa de imposto que agora é todo mundo tem novamente a hora que tem agora não tem isso um produto super legal também dó brasileiro nós vamos colocar o preço agregado de que vai como vai reparar um produto é fenomenal tá nosso próximo produto aqui pra me adiantar que com vocês é esse difusor que gerou uma terapia que é sensacional a gente era só difusor algo tem sempre novidade tem 8 dólares 85 e 29 dólares de venda aqui nós temos o produto para vocês verem um pouquinho funciona não adianta aqui pra vocês colocou ali como olha essencial vamos ser ligado com funciona e ele dispara aqui na parte superior nossa maravilhosa o difusor de futebol sempre tem quando eu tenho que virar lisa acho que esse é esse daqui que vai realizar tá aqui nos interesses para você fazer suas metades e muito mais tá aqui nós temos uma loja vendendo ou não tem loja vendendo é terminar de loja que vai ter um tipo de toque sempre pelo vídeo tipo que eu descubro a loja de novo às vezes eles mudam o domínio que cai no anúncio etc vai ter uma no shopping com com certeza é a loja tá beleza você procura que eles mandam o link de novo tá vendo olha só 12 de 9 vamos pegar aqui vamos abrir aqui ver se às vezes eles mudam a loja tá opa às vezes mudam a loja então pelo tiktok aqui gente eu compro isso aqui e quero achar a loja beleza então aqui tem bastante informação o que ação do preço do álix faz esse produto está saindo 1164 um teste gratuito legal nós temos aqui um tiktok do produto também está pegando uma pegada de natal mas pode pegar várias pegadas aí né no verão seco sei lá pegar um dos pontos importantes mas é sensacional também essa pegada de acalmado ali etc tá e nosso último produto aqui gente é esse vamos falar esse produto fazer trança de cabelos é um produto assim que eu acredito que o público que tem mais experiência em trança que vai saber dar um feedback muito legal mas eu vi muita gente falando pontos positivos nas avaliações do produto tá aqui tem uma parte de produto incrível tá vendo olha só eu vou mostrar pra vocês como funciona um produto que eu vi que tá bombando aqui fora fazendo muito resultado mesmo então assim aqui ver o produto aqui é como funciona para vocês que eu vejo aqui um pouquinho ele faz esses cachos depois ele faz pela sua cabeça são várias formas de você poder utilizá-lo tá então aqui tem uma loja uma loja de vender esse produto que é uma copa já ponta validada para vocês e que nós temos um anúncio desse produto para vocês terem uma noção como que assistiu ser utilizado ao 47 mil curtidas tá vendo olha aqui ela faz uma trança aí que ela fica a trança tá vendo ele enrola o cabelo e faz a trança depois então assim para trabalhar aí dá para trabalhar com o público muito maneiro orgânico então gente é sensacional a tem vários comentários e várias e perguntas também olha só se trava quando faz a trança é um produto bem legal tá olha olha só essa voz eu vou salvar mais dinheiro se fizer o mesmo eu sempre tava pensando que ninguém é criou uma máquina que nem essa anteriormente é um produto top então assim esse aqui é um produto que dá para você consultar ir no salão de quem faz uma transista uma pessoa que tem trança dá um de presente pedir para gravar vários vídeos entendeu eu acredito que esse produto que é sensacional para você poder trabalhar claro é bom é muito importante às vezes você conhecer o produto e se testar o produto para ter certeza que ele funciona de forma muito legal tá bom mas esse daqui com vídeos e algumas fotos pesquisar bastante acredito que não são básicos ele funciona perfeitamente é não beleza então não é clica aqui embaixo no link para você adquirir o mapa do produto do seu pelos próximos sete dias por 97 reais e você vai subir para 27 reais fica a dica para você vem comigo já curte esse vídeo e se inscreva no canal para muito mais conteúdo que nem esse grande abraço tchau tchau tchau